Olá trailerandos! Tudo bem com vocês? E aí, será que vocês estão fazendo um bom negócio escolhendo o primeiro trailer? Que critérios você está usando para escolher? Fica de olho aí! Dois dos primeiros fatores a serem levados em conta São os óbvios, né? Grana disponível e o gosto pessoal, é claro Em geral, o que acontece? A pessoa começa a olhar foto na internet e anúncio de venda e aí ele começa a achar lindo as fotos Mas será que esses são critérios importantes para você escolher o seu primeiro trailer? Claro, a grana tem que caber no bolso não adianta você escolher lindo maravilhoso, mas não ter dinheiro Agora, ver foto na internet é meio temerário, né? Primeiro porque foto pode enganar bastante e segundo porque a gente não deve escolher por impulso A gente tem que, assim como um bem que é caro, né? Racionalizar a escolha Isso! Se você pensar bem, um trailer vamos supor se você começar barato por um mini trailer você já vai começar por 20 mil reais alguma coisa, um pouquinho mais um pouquinho menos né? Um teardrop uma coisinha lá para você puxar se jogar dentro para dormir E aí, para um trailer novo zero bala importado você está falando aí de 180 mil né? Então, são bens caros se você vai comprar um apartamento você usa critérios mais adequados, né? Você não vai comprar por impulso Por que que se for comprar um trailer você vai deixar de usar esses critérios? Né? Porque acaba sendo praticamente um apartamento, né? Então assim, a primeira coisa é você conhecer vários tipos, vários modelos fazer várias visitas sem sair correndo para comprar, né? eu acho que é entrar, ver, vai atrás dos anúncios mas conhecer os vários tipos de trailer e começar a se familiarizar e começar a se familiarizar com o desenho deles onde é que está a porta onde é que está a cama o tamanho de banheiro onde é que fica onde é que não fica se tem, se não tem se é maior, se é menor e você vai começar a perceber que cada um deles é diferente e outra coisa muito importante não caia em conversa do vendedor porque o cara vai falar que o trailer é lindo maravilhoso principalmente se for usado, tá? E... É, nós temos um vídeo sobre trailer usado vou deixar no card dá uma olhada aí são dicas super importantes para você escolher o trailer usado e alguns critérios técnicos muito interessantes assiste esse vídeo é muito importante vale a pena então quando você estiver entrando no trailer que você talvez escolha que é um que você talvez possa querer comprar é... se sente lá dentro né veja se veja simule você cozinhando duas pessoas passando no corredor se você cabe na cama passa na moto se você cabe deitado na cama uma praticidade se ela é de montar e de desmontar quem mais vai usar né... essa escolha tem que ser uma escolha que você vai perceber no dia a dia se o uso é bacana para você ou não então você entrar e se imaginar porque o que acontece quando você vai entrar no trailer você tá... ai meu Deus tô excitado talvez esse eu compre é... você... desliga a... o pluguezinho do racional e começa só a enxergar as coisas bonitas e boas e é claro que quem vai te vender vai instigar esse lado vai dizer não olha isso aqui essa iluminação toda de LED e você... e é uma coisa que entendeu iluminação ser ou não de LED isso é uma coisa que você pode fazer depois e não vai gastar muito caro por outro lado como é que tá a fiação elétrica como é que tá a parte hidráulica como é que essas emendas são feitas se o trailer é muito antigo é... se ele já é usado isso já foi reformado ou não como é que tá o recheio das paredes como é que tá embaixo da gaveta tirar uma gaveta e olhar nós vamos falar uma lista agora de... de coisinhas interessantes é... que você pode usar como critério então a primeira coisa que você deve fazer é se munir de informações o máximo possível que você puder então veja os blogs do... do pessoal do trailer veja o nosso canal que tem bastante informação é... vá numa revenda que tenha trailers usados ou mesmo novos pra você dar uma olhada né... pra... pra se ambientar mesmo né... falar o que que é isso o que que é... porque nas lojas geralmente o pessoal leva mais a sério né... do que vendedor particular que quer se livrar daquele negócio né... então em loja geralmente você pode comprar coisa com garantia e... então você... é um lugar legal pra você ver e tomar informações e ver pra... né... tamanho... né... qual o tamanho adequado pra você... é... quantas pessoas vão usar o trailer normalmente efetivamente é... nós quando fomos escolher esse trailer a gente tinha alguns critérios né... é... primeiro deles nós somos altos então o pé direito do trailer tem que ser um pé direito legal que a gente não precisa ficar agachando ou bater na cabeça em lâmpada ou em ar condicionado segunda coisa a cama a cama tinha que ser uma cama grande e confortável essa cama é queen uma cama boa a gente dorme com conforto né... entre outros critérios mas nós estabelecemos algumas coisas básicas que a gente falou se não tiver isso esquece e aí nós fomos atrás de conhecer né... os trailers então... é... isso é muito importante você estabelecer esses critérios porque uma vez comprado você vai ter que conviver com as falhas que ele tiver exatamente então... é... conhecer... é... esse mundo do trailer é uma coisa que você pode fazer pela internet você pode visitar blogs você pode... entrar em sites você pode assistir vídeos e começar a ir percebendo vendo observando dá aquele pause quando mostrar o trailer por dentro dá aquela olhadinha nos detalhes no acabamento como é que... como é que é um como é que é outro isso você pode fazer de graça né... abre uma cerveja e vai viajando pela internet aí antes de comprar isso... e depois né... vai atrás de lugares que vendam ou que tenham trailers né... ou mesmo campings é legal né... você pode ir... isso... passear... passa o dia no camping passa o dia lá e pede pro pessoal o pessoal adora mostrar o trailer aí fala ah... posso ver seu trailer eu estou querendo comprar é... chega e explica isso... fala e explica gente... nós estamos querendo comprar um trailer eu estou querendo conhecer algumas caras o que você acha desse seu trailer que defeito tem esse seu trailer primeiro... porque todo mundo vai falar bem do trailer que tem ah... meu trailer maravilhoso qual é o defeito que você acha que esse trailer tem o que que tem se você pudesse modificar alguma coisa nele o que que você modificaria e... tudo bem entendeu... eu acho que é... é... né... passar uns dois dias no camping aí é legal e você vai tirar uma opção de dúvidas né... vamos listar umas coisas aqui Diana... que a gente separou é... pra você pensar como... informação pra escolha do seu primeiro trailer é... que não são coisas muito óbvias né... do trailer se ele é rodado simples ou seja um eixo só ou se ele é rodado duplo dois eixos com dois eixos e quatro pneus né... então quais são as vantagens de um tipo e de outro tipo o rodado simples a primeira vantagem é que você paga menos pedágio e... mas ele tem acho na minha opinião ele tem mais desvantagens né... primeira o peso que você pode pôr dentro do trailer é muito menor a capacidade de carga né... isso... então as coisas que você... né... você pensa todo equipamento que tem dentro mais a água mais a... cerveja mas... é... você vai fazer uma viagem então o que você vai? você vai botar guarda-sol isso... vai botar churrasqueira vai entupir a túlia com mantimento com cerveja com água mineral com... coberta com roupa então... pra ter uma ideia quanto é... o nosso é um rodado duplo qual é a capacidade de carga mais ou menos aí dele? é... mais de mil quilos é mil e trolologa mil e trezentos mil e trezentos mil e duzentos quilos tá... de carga de carga posso colocar aqui dentro uma tonelada e duzentos quilos um rodado simples parecido com esse aqui qual é a capacidade de carga? trezentos e poucos quilos trezentos e poucos quilos trezentos e poucos quilos a água... tudo que você põe é a água que a gente carrega né? a gente enche o tanque de água só aí já deu cento e... né? tem cento e não sei quantos litros de água cento e quinze litros de água disse a Diana depois eu confiro aí vou deixar escrito aqui são cento e tantos litros cento e tantos quilos ou seja quase um terço da capacidade de carga foi se você tiver que viajar com o seu tanque cheio de água ah... essa é outra coisa né? ver a capacidade do tanque porque tem trailers que tem a capacidade bem pequenininha do tanque tem que vinte e trinta litros então aí entra aquela coisa de ah... eu vou viajar só de fim de semana pra camping ou eu vou querer fazer viagens longas vou querer fazer wide vou levar mais gente isso porque isso influi bastante né? a quantidade dos reservatórios que você tem tanto de água limpa como os de água servida e de caixa negra e aí pessoal estão gostando do vídeo? ah... se tiver gostando deixa o like aí pra nós outra coisa é dar uma olhada na bateria que... que... que bateria que tá lá no trailer bateria de carro comum é uma bateria estacionária é uma bateria... é uma só são duas é um banco é... que... que tempo de vida tem essa bateria porque uma bateria ela dura quatro anos tá? se bem cuidada né? a vida útil da bateria são quatro anos depois de quatro anos você vai ter que trocar seja o banco né? e outra coisa você não mistura né? você não... não... não se deve ter uma bateria ah... essa bateria ainda tá boa vou trocar só essa aqui se elas estiverem ligadas porque uma vai drenar a outra você vai... é... envelhecer a nova por conta da outra que é usada então banco de bateria você tem que trocar tudo de uma vez tá? então esse é um custo extra que você vai ter quando você compra um trailer usado se você tiver que trocar essas baterias então dá uma olhada como é que é isso aí também no trailer que você tá comprando e quais são os seus planos né? esse aqui a gente comprou ele veio com uma bateria simples a gente usou um tempo depois começou a preparar o trailer para que ele tivesse mais autonomia em Wild então estamos comprando instalando placa solar controlador de carga inversor e... mas a primeira coisa foi colocar a bateria estacionária compramos duas baterias estacionárias tiramos aquela menor e colocamos duas estacionárias então esse é um outro cuidado que você deve ter depois disso funcionamento de aquecedor e geladeira como é que isso se dá? então, porque em geral os trailers mais antigos aqueles tour-scar mais antigos né? eles tem geladeira comum de casa que trabalha com inversor e isso gasta uma bateria... eterna eterna... e outra desvantagem desse tipo de geladeira é que você durante a viagem não tem como deixar ligada você não pode deixar ela ligada no carro né? não sei que você faça uma ligação direta e aí já... é enfim... as gambiarras né? até tem, mas acontece que ele vai te drenar toda a bateria só a geladeira vai te consumir praticamente o que você tiver de bateria aí então... uma outra opção é que são aqueles frigobares né? e que também tem 110 com inversor ou os feitos pra 12 volts então existem vários tipos né? várias opções que você precisa ver o que que tem ali no trailer e como é que é o funcionamento pra você não ter nenhuma surpresa depois então... outro equipamento interessante de se ter no trailer porque o trailer na verdade ele é bem isolado e... mas é bom pro frio né? no calor ele é bem quente então precisa ter um tipo de ventilação né? pelo menos um ventilador ou um... como é que chama aquele? circulador circulador é ou mesmo um ar condicionado né? ar condicionado aí tem vários tipos tem os próprios pra trailer e pra... pra caminhão né? que eles usam também e tem os de casa que são adaptados né? então... aí precisa ver que tipo de ar condicionado tá instalado no... no seu trailer é... tem também esses sistemas de... que usa... climatizador que usa que tem um... um... círculo de palha dentro tem uma... um reservatório de água com uma bombinha que você joga que... ele... refresca um pouco mas não é exatamente um ar condicionado né? ele ajuda no ambiente pequeno o ambiente de trailer já não é tão pequeno como uma Kombi por exemplo onde você costuma usar isso aí né? não vai funcionar então... outra coisa importante a se fazer é uma pesquisa de mercado é... ver os fabricantes é... se você for comprar um novo é... ver o que que ele oferece o que que vem incluso né? porque... tem gente que oferece trailer mas aí você vai falar ah... mas e isso? ah... isso é opcional então precisa ver naquele preço o que é que está incluso o que é que não está o que é opcional é... levantar o custo desses opcionais isso... porque eventualmente você pode comprar sem mandar instalar ou instalar você vai ter que ver o custo do produto aí da instalação se você sabe ou não instalar que tipo de garantia você vai ter com essa instalação né? essa é outra coisa né? a garantia do fabricante onde é essa garantia ah... mas eu moro no Recife eu tenho que ir até o Rio Grande do Sul pra... pra fazer manutenção do meu trailer aí a gente tem que pensar também nessas coisas se ele for novo né? se for usado a gente consegue até né? arruma um eletricista aqui arruma um encanador ali a gente consegue resolver os problemas é... outra coisa importante é saber se tem financiamento se você vai mandar fazer quanto tempo vai levar pra ficar pronto é... se você for mandar importar quanto tempo vai levar pra chegar se eu posso parcelar se não posso se tem algum tipo de financiamento e assim vai né? é... eu acho que assim estabelecer esses critérios todos colocar no papel ver e principalmente tudo isso em relação ao uso que você vai fazer porque muita gente viaja no sonho ah... eu vou dar a volta ao mundo eu vou pra Patagônia eu vou... tudo bem você vai, mas você vai mesmo você vai ter tempo de ir você... é o seu projeto de vida como é que você vai realizar isso quando você vai realizar isso e quantas vezes ah... você vai pra Patagônia e volta e depois o trailer vai ficar encostado você vai ficar usando no camping então... é... essa medida desse sonho ele tem que se encaixar na compra que você tá fazendo ou pretende fazer e uma coisa fundamentalíssima que a gente já falou naquele outro vídeo de compra de trailer usado são os... documentos documentos a documentação é fundamental de trailer novo também precisa tomar cuidado porque tem muita empresa de carreta aí que resolve que vai fazer trailer e acaba documentando o... o... o trailer de forma errada e... principalmente se você for comprar um trailer usado ou... daqueles feitos em casa feito artesanalmente verificar como é que tá essa documentação porque arrumar documentação é trabalhoso e custoso então assim... trailer é trailer carreta é carreta né... motorhome é motorhome furgão é furgão van é van caminhão é caminhão carro pra passageiro é uma coisa motocasa é outra então você precisa ver o que é que você tá comprando que documento que que tá escrito no documento se as coisas estão certas e coerentes pra você não se surpreender depois tá... essa é uma dica importante outra coisa importante dentro desse uso que você vai fazer é... verificar quem é que vai se você tem cachorro ou não se você tem gato aonde é que você... por exemplo se você tem gato o gato precisa de uma caixa de areia que é o nosso caso quando viaja com o gato da Helena a gente precisa encaixar uma caixa de areia dentro do trailer aonde é que ela vai ficar que lugar que ela vai ficar sem atrapalhar sem você tropeçar ou sem... né... esses detalhes a caminha do cachorro o brinquedinho as coisas dele aonde é que isso vai... se estabelecer ele dorme na cama não dorme na cama ele tem a caminha dele como é que isso faz? você tem que se imaginar tem neto, não é? tem filho os respectivos namorados de filhos e filhas vão junto, não vão tem lugar na turha pra uma barraca vai dormir todo mundo junto vai sempre vai uma vez só de oba-uba depois nunca mais vai então essas coisas precisam ser bem estabelecidas porque senão você acaba comprando um trailer gigante pra usar num casal é... e se você tem mais de um filho também por exemplo o nosso trailer ele só tem espaço pra uma pessoa que dá pra dormir duas crianças pequenas enquanto elas forem pequenas tá... né... mas você tem que lembrar que seus filhos crescem a gente tem que né... dar conforto pra eles durante um bom tempo já que eles... né... se você quer que eles vão junto com vocês então aí precisa pensar no lugar pra todo mundo dormir né... confortávelmente e... é isso é isso bom, uma coisa interessante de você fazer quando você efetivamente focar na... já escolheu o modelo olha eu acho que é esse aqui mesmo é... muita gente quando vai comprar por exemplo um carro ou um veleiro leva alguém mais experiente pra dar aquela olhada final né... antes de fechar o negócio antes de fechar o negócio procura alguém que entenda se for o caso de peso acha alguém que entenda de mecânica de marcenaria se você não achar alguém que entenda de trailer pede pra se enfiar embaixo pra ver como é que tá chassi solda pra ver como é que tá mecanismo de roda pra ver como é que tá engate pra ver enfim pneu pneu né... que é uma coisa nós vamos fazer um vídeo aí mais pra frente sobre... só sobre pneus é um custo alto né... porque não é qualquer pneu tem que ser um pneu que tem a velocidade máxima adequada um pneu que tenha... que aguente o peso né... que aguente o peso e tal então esses detalhes são importantes de um olhar técnico te auxiliar né... uma outra coisa que você pode fazer procurando pela internet e com calma é um checklist isso vai te ajudar a ser mais racional na hora da visita e na hora da escolha então colocar lá ver como está o cubo da roda ver como estão as soldas do... da estrutura ver a lubrificação ver como é que tá o engate ver como é que tá o sistema de freio verificar as dobradiças tirar as gavetas de olhar por trás ver se tem cupim ou broca enfim... e fazer uma lista completa e seguir porque na hora da empolgação a gente esquece de ver a metade das coisas né... então com a listinha você tem um guia e vai lá racionalmente né... e vai ticando e vai colocando observações e algumas coisas que você vai precisar trocar você anota isso vai te servir inclusive depois pra tentar negociar pra conversar com o dono do treino e falar olha infelizmente aquele fogão lá tá podre eu vou ter que trocar um fogão o fogão daquele custa tanto mais uma mão de obrazinha pra colocar custa tanto então vamos lá bater isso do valor e eu fecho o negócio é uma questão interessante que você pode estar fazendo né... o checklist é muito importante coisas que estão quebradas coisas que estão com defeito e até coisas que você vai querer trocar por gosto pessoal né... você olha e fala assim hum... essa televisão é velha antiga tá opaca tá arriscada eu vou querer botar uma televisão nova então você precisa já anotar e saber que isso vai ter um custo depois pra você né... é... enfim... esses equipamentos ou quebrados ou que você não estão quebrados você vai querer efetivamente trocar é importante você fazer essas anotações depois você volta pra sua casa faz o levantamento de custo e veja quanto é que efetivamente você vai gastar né... é... porque as vezes no usado a gente acaba gastando mais do que um novo né... é... na empolgação custou 40 você vai gastar mais 20 entendeu... então podia ter comprado outro que era só 50 entendeu... se você souber de alguém que está procurando o seu trailer compartilha esse vídeo acho que é legal tem dicas interessantes esse e aquele... do sobre como comprar um trailer usado né... um trailer usado né... são dicas interessantes que as pessoas podem usufruir né... pode se beneficiar de assistir compartilha lá manda pra ele manda na lista de whatsapp manda direto pra ele que eu acho que é uma boa e ajuda a gente também né... a fazer o canal crescer aliás se você não é inscrito se inscreve aí no canal ajuda a gente aí porque... é... 60% das pessoas que assistem todos os canais do youtube elas não se inscrevem não são inscritas no canal 60% isso é uma média do youtube então não faça parte desse 60% se inscreva no nosso canal e ajude o canal a crescer beleza... então gente acho que é isso né Diana... então por hoje foi isso espero que as dicas ajudem vocês a fazer uma escolha legal né... e claro né... não deixem de... ir atrás do seu sonho ir atrás do seu trailer vai dar trabalho? vai dar trabalho mas vai valer a pena depois a gente se vê... trailerando... por aí... tchau... tchau...